Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que o meu esposo comprou, tá bom? Espero muito que vocês gostem de conferir, bora lá pra mais esse vídeo. Aqui tem sal, dois pacotes de sal, tá? Sal normal mesmo. Aqui tem três pacotes de arroz, 15 quilos de arroz, tá bom? Eu gosto desse Califórnia aqui. E tem cinco quilos de arroz, de arroz não, de açúcar. Ontem eu despejei um, então ele comprou mais um aqui, né? Então aqui é esse aqui. Ele colocou tudo misturado aqui, então eu vou mostrar do jeito que tá, tá gente? Porque senão vai demorar, tem que separar. Vou mostrar do jeito que tá aqui mesmo, tá bom? Aqui tem cotonete. Ele comprou esse negócio aqui de hastes flexíveis. Comprou outro aqui. Outro cotonete. Comprou velas. Essa daqui ele abriu ontem porque acabou a energia. Acabou no setor inteiro, voltou essa madrugada. Aí ele comprou aqui velas, parece que ele tava até adivinhando. Porque ele não tinha uma vela aqui em casa. Ele comprou duas caixinhas de vela. Um fósforo, que também não tinha. Aí ele comprou aqui um pacotão de fósforo, que é sempre bom a gente ter, né? Aqui ele comprou sabonetes. Esse aqui é Baby Dove. Três e noventa e nove. Três e noventa e nove. E esse aqui também. Ó, tem dois, três desse, eu acho. Deixa eu ver. Quatro. Opa. Ó, tem esse outro aqui também. Tudo igual, né? E tem mais um aqui. Esse já é diferente. Ó. Aí aqui, aqui tem buchinha pra pia, né? Essa aqui vem com quatro unidades. Ele comprou bastante, porque a gente gosta de sempre tá trocando. Toda semana eu troco com a buchinha da pia. Então ele comprou. Aqui tem uma escova, porque é bom, né? A gente sempre tá tirando, eu gosto de tirar pluma de roupa, aquelas bolinhas brancas com essas escovas. É ótimo. E aqui tem mais sabonetes, tá? Ele comprou aqui mais alguns sabonetes, ó. Esse é da Palmolive. Tem um cunhado aqui de sabonete da Palmolive. E aqui, eu acho que foi essas coisas aqui que ele pegou. Aqui, continuando em produto de limpeza, ele pegou esse Comfort aqui. Ó, ele é de um litro e oitocentos. Pegou também essa água sanitária aqui da IP, que eu gosto muito. Pra mim, a melhor água sanitária, essa é de dois litros. Pegou dois Veja, Veja Gold. Ó, dois. Pegou aqui Limpol. Esse cristal, eu usei ele esses dias, eu gostei bastante. O cheirinho dele é muito bom. Ele é anti-odor, eu gostei muito. Aí, ele pegou dele. Eu nunca tinha experimentado. Semana passada, eu comprei um e gostei. Aí, ele pegou esse daqui. Esse daqui também eu já usei e é maravilhoso, gente. O meu tá até acabando já. Ele pegou outro aqui, ó. Esse Omo, esse Omo aqui. Ele é muito bom, gente. Quem não experimentou, experimenta. E ele é baratinho. Ele é três e pouquinho, sabe? Três e quarenta e sete, se não me engano. E ele é muito bom, muito bom mesmo. É, aqui tem bombril, né? Pra arear as panelas. Dois pacotes de bombril aqui. Aqui ainda de produtos de limpeza. Tem papel higiênico. Ele pegou desse cóton aqui, folha dupla. Pegou três embalagens dele, ó. Pegou três embalagens de papel higiênico. Pegou aqui também SP. Baque aqui de lavanda de dois litros. Ó, ele é bem grandão. De produtos de limpeza ainda ele pegou três caixas de sabão em pó da Tixa. Tixa em P. Muito bom também. Pegou três caixas dele. Produtos de limpeza também tem esses detergentes aqui da Limpol, ó. Esse é um antiador também, de maçã com glicerina. Olha, muito bom. Gostei bastante. E passando pra cá. Tem café. Esse moinho fino aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pacotes de café moinho fino extra forte. Aqui tem um extrato de elefante, né? Porque é muito bom. Uma maisena. Muito bom, porque a minha já tava só um restinho. Aqui tem um royal, um pó royal, né? Tem outro extrato aqui também. Vou aqui. Aqui ele pegou farinha de trigo, dessa cristal. Pegou duas. Um doce, porque ele, mas os meninos amam pêssego com creme de leite. Ele pegou esse pacotão aqui, essa lata de doce de pêssego em calda. Pegou aqui, que eu amo, um panetone da Balduco. Eu amo esse panetone, ele é muito bom. De quinhentas gramas da Balduco. Aqui temos leite condensado da Italac. Leite condensado aqui. Ele pegou uma, duas, três, quatro, quatro leite condensado. Eu falei pra ele não pegar creme de leite, porque já tem muito creme de leite ali. Acho que tem uns cinco creme de leite ali. Então, ele trouxe só o leite condensado mesmo. Aqui tem um pão de forma. Tomar um cafezinho da manhã, fazer um misto muito bom. Tem esse aqui. Aqui tem macarrão. Esse é do grosso. Eu tava com vontade de comer esse macarrão grosso. Eu gosto muito. Lembra folia. Festa de folia. Esse macarrão grosso, ele é o número cinco. Aí ele pegou dois, tá? Aqui tem, tinha algumas bolachas. Os meninos comeu, acho que uma de cada. Tinha outra negresco, mas eles já comeram. Tinha dessa daqui, tá até aberta aqui, ó. Ele pegou dessas rancheiro aqui de limão. Mais um macarrão aqui que eu gosto pra poder fazer sopa. Esse da Cristal aqui, parafuso. Aqui tem essas rosquinhas. Dizem que é muito boa. Eu nunca provei. Ele trouxe pra experimentar. Rosquinha cristal, 800 gramas. Aqui tem esse biscoitinho de polvilho tradicional assado. Muito bom esse biscoitinho. Trouxe um, dois. Dois desse daqui. Aqui tem essa bolacha, água e sal. Ó, da Cristal Alimentos também. Bem gostosinha. Ele é super crocante, gente. Aqui de frutinhas, ele trouxe uva. Dois pacotão de uva aqui, ó. Essa uva jubilei aqui. Ó, delícia essa uva. Aí ele pegou dois. Eu vou mostrar tudo junto, tá, gente? De verdura, com fruta, com tudo, com as compras. Aqui tem banana de fritar, que aqui em casa a gente ama banana de fritar. Aqui tem mexerica, que já chuparam, acho, um monte aqui já. Temos mexerica. Tá bem docinha essa mexerica, gente. Tá uma delícia essa mexerica aqui. Como chamei na cidade de vocês? Tangerina, mexerica, apocã. Acho que essa é apocã, né? Tem vários nomes, né? Aqui tem milho. Eu amo milho. Ele trouxe essa bandejinha de milho aqui. Ó. Aqui tem... Deixa eu ver. Tomates. Tem tomates aqui. Eu tirei dois pra ontem na janta. Hoje é de manhã. Hoje é dia 11 do 11. Que eu tô gravando pra vocês. Só que como a energia acabou, eu deixei pra gravar hoje de manhã. Aí aqui tem tomates. Tá bem bonito esses tomates. Aqui temos cebola. Cebola não quer demais, né? Tem um pacotão de cebola. E eu acho que aqui foi isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa na geladeira. Aqui ele comprou também chocolates. Ele nem é exagerado, né, gente? Com chocolate. Isso porque eles já comeram duas barrinhas. Dessa da lacta aqui ontem à noite. Depois da janta, eles abriram duas barrinhas dessa e comeram. Aí tem uma dessa daqui. Acho que é duas, né? Tinha mais, mas aí comeram. Tem essa outra aqui. Que é da lacta, né? Também. E tem essa aqui que é do da Nestlé. Ó. Essa também é do... Essa também, essa também, essa também. E aqui tem desse talento aqui, recheado com creme de avelã. Nunca provei desse aqui não, mas eu creio que seja bom, né? Quem já provou? Ele é bem grosso, ó. Tá vendo? A grossura aqui do meu dedo, ó. Aí tem esses. Aí ele trouxe uma coca também de um litro e meio. Um extra power pra mim, porque eu amo. E tinha um Sprite também, só que eles já tomaram. Carnes, essas coisas ele comprou semana passada, só que eu nem cheguei a mostrar. Então eu não vou mostrar nesse vídeo não, tá? Que já tá no congelador. Então é isso. E eu acho que as compras foram essas, gente. O que eu não mostrei, a gente já tem. Então eu vim só compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar as minhas comprinhas, tá? Eu vou ver se ele lembra o valor, se ele tá com a notinha e vou deixar passando na tela, tá bom? Se ele não lembrar ou não tiver o valor, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, deixa o seu joinha, tá bom? E o seu comentário. Compartilha o vídeo. Beijo!